Oh, ninguém faz as coisas que o Senhor faz Preenche o meu coração E nada, nada mais importa Quando estou contigo minha dor vai embora Se estás comigo o mal fica lá fora E tudo o que eu quero é mais de ti Quando estou contigo minha dor vai embora Se estás comigo o mal fica lá fora E tudo o que eu quero é mais E tudo o que eu quero é mais de ti